Você sabe o que significa persona non grata? Nesse vídeo você vai saber. E nesse vídeo você vai entender o que o Lula não entende ou finge que não entende sobre a sua própria fala e por isso não pede desculpas. Aí depois aparece a Dona Janja falando um monte de besteiras, Glaze, Celso Amorim, etc, etc. Mas vamos lá. O que significa persona non grata? No latim significa pessoa indesejada. É aquela pessoa que não é bem-vinda em um país e pode receber uma série de restrições. É o que acontece com Lula em Israel. Ele foi declarado como persona non grata. E é por isso que a diplomacia brasileira se abala com a declaração de Lula. E ontem surgiu essas notícias aí. Brasil chamando de volta embaixador em Israel. Com o retorno do diplomata, fica mais distante uma possível solução diplomática entre o Brasil e o país. Depois surge a notícia de que diante de graves declarações, governo Lula convoca embaixador de Israel no Brasil. E o Lula não está nem aí. A diplomacia brasileira não recuou de ataques do presidente. E você vai entender o porquê. E o Lula é uma persona non grata aqui no Brasil também. Indesejada. Não oficialmente por meio institucional, mas por grande parte do povo que acha o Lula uma pessoa não bem-vinda, indesejada. E no parlamento também, o pedido de impeachment já tem mais de 100 assinaturas. 100 deputados. Eu não sei no que vai dar. Acho difícil porque Arthur Lira, presidente da Câmara, ele está com o governo. Grande parte dos parlamentares também com o governo, infelizmente. Isso aí tem que ser uma luta do povo mesmo para pressionar. Impeachment é uma questão jurídica, política. A gente pode até deixar para comentar em uma outra ocasião. Mas o Lula, ele é uma pessoa indesejada. No Brasil, em grande parte do mundo. E aí, o que eles não estão entendendo em relação à fala do Lula? Eles, que eu digo à esquerda, o próprio Lula. Veja só essa fala da Janja, a louca. Janja sobre fala de Lula. Referiu-se ao governo genocida e não ao povo judeu. Vamos lá. Olha a besteira que essa mulher está falando. Não. O Lula, ele ofendeu o povo judeu. O Lula pode até criticar, brigar, xingar lá. Se eu caô lá, o Rubio que foi com o presidente, com o primeiro-ministro de Israel, com o governo. Mas no momento em que ele compara os ataques de Israel, que se defende contra o terrorismo do Hamas, ao holocausto, você já ofendeu o povo judeu. E por isso, há necessidade de desculpas. Olha, eu errei! Mas o Lula não vai dar o braço a torcer, como nós comentamos aqui no vídeo passado. Eu errei, porque você está ofendendo. Não tem que falar nada de holocausto. Uma coisa que matou 6 milhões de judeus, perseguição, uma coisa ali, um genocídio contra um povo, por preconceito, etc, etc. Não tem nada a ver com uma guerra. É lógico que em uma guerra, muita gente vai morrer. Ainda mais você enfrentando um terrorista que comete crime de guerra, que não usa farda, que usa crianças, mulheres como reféns. Aí você comparar com o holocausto, ferindo os judeus, é demais. Tem que pedir desculpas. Porque o fato é que hoje os judeus estão sofrendo o maior ataque após o holocausto. Essa é a verdade, esse é o fato. Não tem os próprios judeus. Veja só isso aqui. A nota do Instituto Brasil-Israel. Lula banaliza holocausto. Lamento o Instituto Brasil-Israel. Para a entidade, discurso do presidente deu a entender que judeus são os nazistas do presente. Essa é a questão. Ele está banalizando o holocausto. E aqueles que sofreram o holocausto, hoje estão cometendo holocausto contra um outro povo. Não tem nada disso. O Lula tem que se retratar. E vai lembrar que o primeiro-ministro de Israel quer uma retratação. Eles não vão esquecer até que o Lula retire o que disse. Pois é, veja, Israel cobra a retratação de Lula. Ele deveria ter vergonha do que disse, afirmou o conselheiro de Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Ele diz que a declaração não tem qualquer conexão com a realidade. Segundo ele, a expectativa é de que o embaixador do Brasil em Israel dê explicações ainda hoje. No caso ontem, a notícia de ontem, em conversa no Ministério das Relações Exteriores. Essa conversa vai acontecer, mostrei aqui que vai ter reunião. Vamos ver o que acontece. Mas o que Israel quer é retratação, pedido de desculpas, retirar o que disse, reconhecer o erro. Mas o Lula finge que não entende. E aí ficam banalizando as palavras. É igual o negócio do genocídio. Eles estão banalizando a palavra genocídio, que é uma coisa muito séria. O fascismo também. Chegou a Gleisi ontem, outra doida igual a Janja, chamando o primeiro ministro de Israel de fascista. Veja, ignora que o Brasil não é mais governado por um fascista como ele. Olha aí, chamando o Bolsonaro de fascista e o primeiro ministro de Israel de fascista. Pois é, banalizando aí uma coisa que nem existe mais. Ele não tem autoridade moral, nem política para apontar o dedo para ninguém. Gleisi Hoffman. Veja só, quem Gleisi pensa que é? Que mundo ela vive? Não tem autoridade moral? E o que o Lula faz se metendo? Poderíamos ficar sem essa, não é? Mas vai o Lula lá. Porque o Lula já é subentendido como o braço do Ramaz. Essa é verdade. Subentendido. Como um braço do Ramaz vai defender o Ramaz. E qual é a missão do Ramaz? Principal missão. liquidar o Estado de Israel. Acabar com o Estado de Israel. Ponto. E aí Gleisi não fala nada? Vai aplaudir o Ramaz? Vai lembrar que Ramaz aplaudiu o Lula? Elogiou a declaração do Lula? E o Ramaz quer liquidar o Estado de Israel? Não é desejar o extermínio de um povo também, ô dona Gleisi? Israel não quer liquidar ninguém. Ele quer acabar com o terrorismo do Ramaz. Para o próprio bem daquele povo lá da faixa de Gaza, inclusive. aí vem Celso Amorim, outro bestão. Quem tem que pedir desculpas é Israel. Diz Celso Amorim sobre fala de Lula. Meu Deus, é inacreditável ter que ler isso. Quem tem que pedir desculpas é Israel e não é ao Brasil, mas à humanidade. Não há hipótese de pedido de desculpas. disse Celso Amorim, meu Deus do céu, não há hipótese. Tipo assim, o Lula ofendeu os judeus na questão do Holocausto e não há hipótese de desculpas que eles não querem reconhecer o erro. A ofensa ao povo judeu. Pode até não gostar lá do presidente do governo, como eu disse, mas está ofendendo o povo judeu. Chamando, pô, acalma aí. E aí chega, vamos voltar, vamos voltar para a louca da dona Janja. Começa a ter delírios e joga na internet uma ilustração de menino brasileiro resgatando o palestino. Veja que absurdo. Surreal. Primeiro, olha a criança palestina presa, amarrada em um cerco, em um arame. Você acha que um militar israelense iria fazer isso com uma criança? Não. Se essa imagem fosse real, a única possibilidade desse menino estar agarrado aí seria por conta de um terrorista que utiliza assim crianças como reféns. E crianças palestinas, entenda isso, porque tem a situação de reféns israelenses, judeus, que eles sequestraram, mas no meio da guerra eles utilizam os próprios palestinos, crianças, mulheres, até mesmo para dificultar o ataque de Israel. Ou seja, escudo humano. Tem isso. Jamais um militar israelense ia fazer isso com a criança palestina. Pelo contrário, quem fez isso foi o Hamas com crianças israelenses, principalmente, e ainda utiliza como escudo humano as próprias crianças palestinas. Janja é uma doida. Isso é fake news. Isso é uma ilustração mentirosa para tentar enganar que é isso que está enganando o povo para dizer que isso está acontecendo. Mentira. E aí, as consequências continuam. Imprensa internacional repercute fala de Lula sobre o Holocausto. Você vê que a diplomacia brasileira pode ser abalada na esfera mundial, no âmbito mundial. Não é só com Israel, não, porque Israel tem muitas potências, muitas democracias amigas, aliadas, inclusive os Estados Unidos. O jornal israelense chama a declaração do presidente brasileiro de ignorante. Para os norte-americanos, veja aí, o petista banalizou o nazismo. Falamos muito sobre isso aqui no vídeo. banalização do nazismo, do holocausto. E Lula está nem aí. Eu estou certo. Desculpas o caramba. Ele tem que pedir desculpas. Mas ofendeu uma nação, um povo inteiro. E isso abala a nossa diplomacia. Lula é uma vergonha mundial. Pode ter certeza disso. Só é querido, bem-vindo, no meio de ditadores, comunistas, vilões, pessoas maléficas, mafiosas, que exploram e matam o povo. Essa turma abraça o Lula. Pois é. Uma vergonha. É isso, gente. Qualquer novidade, a gente volta com outro vídeo. Quero aqui pedir o seu like, um comentário, compartilhe o vídeo, se possível. Quem quiser, puder colaborar com o nosso canal, qualquer ajuda via Pix, está passando na tela-chave do Pix, que é o meu e-mail, brunojonsen arroba bol.com.br É a chave do Pix e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Comunismo e terrorismo aqui não. Forte abraço.